Bom dia, bom dia para todos os meus amigos do YouTube, que neste dia seja o amanhã abençoado, amanhã cheia de paz, de alegria, de renovo, do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã eu quero mandar um abraço especial para a minha amiga Lu do canal. Lu, se sinta abraçada por seu amigo nesta manhã. Quero mandar também para a minha amiga Dete, que Deus te abençoe, minha amiga Dete. Também quero mandar para a Nica do canal, aí maravilhoso, as plantas são lindas, Nica. E que Deus te abençoe. Para minha amiga Denise Atezã, também se sinta uma abraçada neste dia. E também eu quero mandar para Carlinho lá do Ceará, você é demais, Carlinho. Que Deus te abençoe, meu amigo, que você seja sempre essa pessoa feliz e alegre. Que você possa transmitir sempre essa alegria positiva para as pessoas e que seu canal cresça mais e mais. Mas hoje o meu abraço vai ficando por aqui. E os demais também, fique-se e sinta abraçada aqueles que eu não mencionei o nome. Hoje eu quero falar de rosa do deserto, adubação da rosa do deserto. Como adubar sua rosa do deserto, como cuidar da rosa do deserto, como fazer sua borda da rosa do deserto. Isso é muito importante para cuidar da sua rosa do deserto. Os admiradores que gostam de rosa do deserto. Eu mesmo sou um dos admiradores que gosto muito de rosa do deserto. Apesar de ter pequenas, pouca, mas eu, é por causa do espaço, mas eu amo também rosa do deserto. Aqui estão essas duas rosa do deserto, que eu fiz uma borda nela, uma borda radical, há mais ou menos um mês atrás. E aqui está toda estourada, essa belezura aqui. Essa daqui também foi igual. Eu gosto de fazer a borda na lua nova, quando a lua está mais ou menos com 4, 5, 6 dias. Aí eu faço a borda após a floração. Quando termina a floração, eu gosto de fazer a borda para o renovo e para os seus caldex ficarem assim, belo. Fica lindo, né? Veja o caldex desta planta, que ela está muito bonita aí. E também esse daqui, olha que coisa linda o caldex desta planta. Aqui, quando você vê que a planta é a rosa do deserto, ela está fazendo essas malhasinhas, é porque o caldex está crescendo e aumentando o seu caldex e ela está com as raízes muito bem. É o primeiro sinal, quando você vê abrir a malha do caldex. Então aqui também estão alguns galhos que eu coloquei. Quando eu faço a borda, sai colocando os galhos e todos os meus galhos pegam. E você pode perguntar, como é que você coloca os galhos e pega? Olha, eu não coloco, eu coloco, tem pessoas que colocam canela, outros colocam pasta, isso, aquilo, outro. Não, eu deixo passar dois, três dias num canto e quando murcha eu coloco, planto e dá tudo certo. Os galhos estão sempre pegando. Eu tenho muitos galhos pegados porque eu dou para as pessoas. E pronto, eu fiz a poda, fiz uma poda radical nessa daqui. Olha que coisa linda, olha o caldex dessa rosa. Fiz uma poda nela e quando for daqui mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, ela vai começar a brotar, a história aí. Porque ela me deu muitas flores, né? Já me deu, então eu te fiz a poda para os novos galhos. E os galhos eu plantei para depois distribuir para as pessoas, doar para as pessoas. Então minha amiga, agora eu vou mostrar para vocês o produto que eu uso para cuidar das minhas rosas do deserto. É esse produto aqui, olha, é eu mesmo que faço. É cinza, casca de banana, casca de uvo, é um pouco da adubação que eu uso, né? Coloco um pouco dentro, jogo um pouquinho dentro. Eu uso o adubo da Gude, é um adubo muito bom. Aí eu dou uma misturadazinha e jogo também uma colher de canela nesse adubo. E fica uma maravilha, esse adubo tem dado certo. Mas eu quero falar também, dizer para vocês que de mês em mês também eu coloco uma torta. Essa torta, ela é feita de casca de banana, casca de ovo e também é feita com casca de mamão e pó de café. Sim, eu esqueci que nesse ingrediente que eu mostrei para vocês, leva também uma colher de café, de pó de café já usado. Então gente, essa é a minha adubação que eu faço todos os meses nas minhas rosas do deserto. Elas estão sempre bonitas, floridas. Agora não, porque veio a porta radical e agora esperar uns dois meses para a nova floração. Mas pode olhar que estão viciosas, bonitas, verdes e maravilhosas. Então gente, é esse adubo que eu uso. Agora eu vou colocar uma colher, colocar uma colher dessa adubação. Colocar uma colher dessa adubação, eu faço assim, olha. Pego uma colher bem generosa mesmo, olha aqui, olha. Bem generosa mesmo. Aí chego assim num cantinho. Da planta, dá uma cavadinha. E aí depois cobro. Pronto. Aí só agora de mês em mês é que eu faço um novo, uma nova adubação. Então gente, é assim que eu faço a adubação da rosa do deserto. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E que nesse dia seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém?